Conheça a história das Coreias Formação das Coreias Fundação Os coreanos descendem de tribos migratórias do centro e norte da Ásia. O primeiro reino da Coreia foi fundado no ano 2333 a.C., após uma aliança de diferentes tribos da região. Dangun, o fundador desse reino, é considerado o pai da civilização coreana. Ataques da China A península sofreu constantes ataques da China, país que a dominou até o início do século XX. Em 1910, o Japão anexou a península seus domínios após vencer a guerra contra a Rússia, entre 1904 e 1905. Na época, ambos os países lutavam para expandir seus interesses na Ásia. Japão Os japoneses impuseram à Coreia uma feroz dominação. O ensino do idioma coreano foi substituído pelo ensino do japonês e houve uma brutal repressão militar no país. Sobre a Guerra Fria Os soviéticos No final da Segunda Guerra Mundial, os norte-americanos e soviéticos começaram a disputar territórios do derrotado Japão no Pacífico e na Ásia. A rendição do país, em agosto de 1945, levou à imediata divisão da península em duas áreas de ocupação. Com a desculpa de garantir a liberdade da Coreia, os Estados Unidos da América passaram a administrar a parte sul do país, enquanto os soviéticos ocuparam a região mais ao norte, a partir do paralelo 38. Sobre a Independência Apesar de haver um consenso entre os países vencedores da Segunda Guerra, que a Coreia deveria ser um país independente, não houve acordo de como isso aconteceria. Sem uma solução imediata à vista, os americanos mandaram a questão da península coreana à recém-criada ONU. Divisão Em 1948, ficou decidido que a Coreia permaneceria dividida em duas nações, politicamente opostas. A tensão na região aumentava a cada dia. Ambos os lados se sentiam ameaçados pelo outro. Guerra da Coreia A guerra No dia 25 de junho de 1950, o exército da Coreia do Norte atacou as bases militares do sul, dando início à Guerra da Coreia. Em poucas semanas, o Norte já havia dominado quase toda a península. ONU Os Estados Unidos da América exigiram que a ONU tomasse alguma providência em relação ao ataque e entraram na guerra vestindo o uniforme da ONU. No final de 1950, tropas americanas e sul-coreanas conseguiram brecar o avanço dos norte-coreanos na cidade de Pusan, no extremo sul da península. Os americanos Com a ajuda americana, os sul-coreanos avançaram até o norte e chegaram na fronteira com a China, motivo que levou o governo chinês a entrar na guerra. Com a ajuda dos chineses, os norte-coreanos empurraram as tropas americanas e sul-coreanas de volta para o sul. No dia 6 de dezembro, eles recuperaram Pyongyang, hoje a capital da Coreia do Norte, e antes do fim do mês retomaram novamente Seul. Seul Após novos enfrentamentos, americanos e sul-coreanos voltaram a conquistar Seul. No dia 27 de julho de 1953, os ataques cessaram. Os mortos A guerra provocou a morte de mais de 3 milhões de coreanos e deixou milhares de desabrigados. Cerca de 1 milhão de chineses e mais de 50 mil americanos que entraram na guerra também morreram durante o conflito. As Coreias hoje Coreia do Sul A Coreia do Sul experimentou, a partir dos anos 60, um notável crescimento econômico, tornando-se, em pouco mais de 30 anos, um caso de sucesso entre os chamados países em desenvolvimento. Logo após a guerra com os norte-coreanos, o PIB do país era comparável ao das nações mais pobres da África. Hoje, a Coreia do Sul tem um padrão de vida semelhante ao de alguns países europeus. Coreia do Norte Na Coreia do Norte, o governo comunista desenvolveu, ao longo dos anos, uma política militarista com um polêmico programa nuclear que continua provocando atritos com a comunidade internacional. O isolamento do país acabou por determinar o empobrecimento da população. O governo, por outro lado, argumenta que não há analfabetos no país e que o sistema de saúde estatal atende a toda a população. O governo, por outro lado, argumenta que não há analfabetos no país e que o sistema de saúde estatal atende a toda a população. O governo, por outro lado, argumenta que não há analfabetos no país e que o sistema de saúde estatal atende a toda a população. O governo, por outro lado, argumenta que não há analfabetos no país e que o sistema de saúde estatal atende a toda a população.